Dá vontade. Vai um mito de força já para ti. Apesar da morte, quero tinta-nos espantane Mas ao lado da javelha, a banheta, para ver Apesar da morte, quero tinta-nos espantane Se não demite, disseram o ponto Se eu pudi ser que a minha reação Se não demite, disseram o ponto Se eu pudi ser que a minha reação Fez dor a primívia a casa E a polícia cantiga está procurada, pois agora me parei que me amada, e a polícia cantiga está procurada. Comprei uma bateria com os cantos, para a minha marinha, o círculo da busca. Comprei uma bateria com os cantos, para a minha marinha, o círculo da busca. Mas ela não deu miro e desejasse, porque tem hoje de moça carica e me amar. Mas ela não deu miro e fechasse o salsas porque hoje te regula é o fim de mal 인ers, in, am.